Música Aos 59 anos, dona Atamis foi surpreendida por um salto no valor do plano de saúde. Quando acontece com a gente, a gente vai começar a buscar informações a respeito. E eu tive a informação que a partir dessa faixa etária, o valor do plano seria esse enquanto vida eu tiver, né? A aposentada entrou na justiça contra o plano. Ganhou em primeira instância, perdeu em segunda e ficou sem entender como colegas e parentes na mesma situação haviam conseguido reduzir o valor do plano e ela não. Eu percebi, tenho observado, não só nessa questão como em várias outras questões, né? Que a gente, enquanto cidadã brasileira, vem acompanhando na mídia, existe uma, vamos dizer, uma diversidade de interpretações pelos profissionais competentes e para tratar da mesma situação. Não existe uma uniformização, né? Para poder julgar um determinado assunto da mesma forma. Para evitar decisões judiciais diferentes sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vai definir se o reajuste por faixa etária em planos de saúde coletivos é válido ou abusivo. Será adotado o julgamento pelo sistema de recursos repetitivos com a análise de um caso concreto que veio do Tribunal de Justiça de São Paulo. O resultado desse julgamento será aplicado a todas as ações com a mesma controvérsia no país. Só no Tribunal de Justiça de São Paulo são 951 processos que ficam paralisados até o resultado do julgamento no STJ. Por alcançar tanta gente, o STJ abre o prazo de 30 dias úteis para a manifestação dos chamados Amicicure ou Amigos da Corte. Normalmente, instituições que lidam com o assunto e que por isso podem contribuir nos debates para fundamentar a decisão dos ministros. Para esse julgamento, o STJ enviou convites à Defensoria Pública da União, à Agência Nacional de Saúde Suplementar, à Secretaria Nacional do Consumidor, ao Ministério da Saúde e ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. O relator no STJ é o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Segundo o ministro, o grande número de processos só em São Paulo evidencia que há muitas ações sobre o mesmo tema em tribunais de todo o país. Por isso, a importância de se consolidar um entendimento uniforme sobre o assunto.